O que você pensa quando vê um cartão de crédito? Compras, viagens, sair para comer? Mas eu aposto que você já pensou também, o que esse chip, esse monte de número, como é que o cartão consegue ler sem nem encostar? Hoje você vai aprender tudo sobre o cartão de crédito. Esse é o primeiro de vários vídeos que a gente está fazendo em parceria com o Itaú. Vai ter vídeo sobre empréstimos, qual a melhor forma de pagar suas dívidas, como planejar os seus gastos, como se proteger de fraudes. Então a gente está junto no Itaú para te ajudar a cuidar bem do seu dinheiro. Bora entender então como é que o cartão de crédito evoluiu ao longo dos anos e porque ele está cada vez mais seguro. O que o cartão de crédito facilita a nossa vida, isso não tem dúvida. É muito fácil comprar as coisas com ele, é seguro, ainda mais hoje que a gente compra tudo pela internet. Mas antes de tudo, o que é exatamente um cartão de crédito? Ele é uma forma do banco dizer para a loja pode vender para esse cara aí que está com esse pedaço de plástico na mão, mesmo que ele não tenha nenhum dinheiro. É o banco que vai garantir o pagamento. Ele funciona como um crédito, como um empréstimo pré-aprovado. Nesse caso, que é um cartão do Itaú, o banco já liberou dinheiro para você. Então, o banco paga a loja e depois você paga o banco. Por isso que ele é tão fácil de usar, mas tem que ser usado com muita responsabilidade. O cartão de crédito existe há mais de 100 anos. No começo, ele era usado pelas companhias aéreas. Você podia comprar a passagem na hora e pagar só depois. O banco entrou nessa história só mais para frente, quando inventaram um cartão de crédito que dava para comprar qualquer coisa. E hoje ele é mais versátil ainda, porque você nem precisa ter ele nas mãos. O Itaú foi o primeiro banco a ter um cartão virtual aqui no Brasil. E também foi o primeiro a lançar um cartão 100% digital em 2022. Mas dessa tecnologia, a gente vai falar um pouco mais para frente. O importante é que esse cartão, seja de plástico ou virtual, consiga dizer para a loja quem é a pessoa que está fazendo a compra e em que banco que ela tem conta, mas sem dar muitos detalhes sobre essa pessoa. No começo, cada banco fazia de um jeito diferente. Foi só no final dos anos 70 que o negócio começou a ficar mais padronizado e os cartões ganharam um número único, como se fosse um RG de cada cartão. E daqui a pouco a gente vai entender como é que funcionam esses números. Nos anos 80, quando o cartão já começou a fazer parte do dia a dia das pessoas, a maquininha de passar era mais ou menos assim. E aí todos os cartões precisavam ter um número em alto relevo, esse número meio saltado para fora para poder usar a maquininha. E aí você colocava o cartão aqui, botava um papel duplo por cima e esfregava. O número ficava carimbado aqui por dentro. E como você deve ter imaginado, o comprador tinha que assinar esse papel. Aí o vendedor pegava, comparava essa assinatura com outra que existia atrás do cartão para ver se as duas coisas estavam batendo. E aí em vez de você levar embora aquele papelzinho que sai da máquina, você levava uma cópia desse recibo aqui. Depois de um tempo, essas informações começaram a ser guardadas de um jeito mais moderno quando popularizou a gravação magnética. Sabe essa tarja que tem aqui atrás dos cartões? Vim aguardando aqui o número dele e mais algumas informações. Aí é só você passar o cartão numa leitora, rapidinho ela lê e você não precisa mais disso aqui. Olhando assim por fora, é só uma tarja. Mas tem um jeito da gente ver essa gravação. Ela é uma forma bem simplificada dos cartões de memória, do jeito que a informação é gravada nos HDs. São imãs bem pequenininhos que eles são alinhados de um jeito específico e que a máquina consegue ler. Esses são imãs pequenininhos, de repente a gente pode jogar alguma coisa ali que esses imãs grudam. Bora então conseguir um pouco de pó de ferro desgastando esse prego no esmeril. Depois eu jogo em cima da tarja do cartão, dou uma batidinha e olha só o que aparece. É uma espécie de código de barras. Você consegue perceber que tem alguma informação gravada ali. Essa experiência dá pra fazer em casa e valer aquele joinha no vídeo, hein? Como você deve ter percebido, as informações que estavam aqui não eram lá muito secretas. É mais pra agilizar a leitura na maquininha ou no caixa eletrônico. Não dava muita segurança pro cartão. É aí que entra o chip e a senha. Olha só, ele é bem parecido com o chip do celular, mas as informações que tem dentro são bem diferentes. O que tá aqui é tudo criptografado. Mas o que que quer dizer isso? Quer dizer que as informações aqui dentro estão todas embaralhadas e só o banco é que vai conseguir ler. Então quando você coloca o cartão na maquininha, ele gera um número daquela compra. Nesse número, tá tudo embaralhado ali, o número do cartão, que hora você fez a compra, qual foi o dia que você fez a compra, o número da maquininha e tudo isso é mandado pro banco. E vai receber também a sua senha criptografada. Aí ele sim consegue receber esses números, analisar e autorizar a compra pro vendedor. Falar, ó, esse cara aqui pode vender pra ele, tá tudo certo. Isso é muito legal, porque se alguém interceptar essa comunicação e pegar esse número quando você fez a compra, não vai conseguir fazer nada com o número. Primeiro que ele tá criptografado, então não dá pra ler nada. Mas mesmo que a pessoa conseguisse ler o que tá dentro do número, precisaria da sua senha pra autorizar a compra. E se for tentar fazer outra compra com aquele número, já mudou o horário, não dá mais pra fazer nada. E é lógico que se o banco percebe que tem alguma coisa errada, ele já recusa na mesma hora a compra. E hoje em dia, tem mais uma tecnologia que tá embutida aqui no cartão, que é o recurso de aproximação, ou NFC, que em inglês quer dizer Near Field Communication, ou comunicação sem fio por proximidade. É, resumindo tudo, você consegue se comunicar com uma máquina chegando perto dela com o objeto. Na aproximação, o cartão passa praticamente as mesmas informações do chip, só que você não precisa colocar dentro da maquininha. Tem uma experiência bem legal que dá pra gente fazer pra entender como é que a maquininha consegue ler o que tá dentro do cartão sem encostar nele. É uma comunicação via rádio em que a maquininha consegue jogar a energia elétrica pra dentro do cartão. Primeiro vamos entender como é que essa energia passa da maquininha pro cartão. E pra isso a gente precisa saber de um princípio da física, que é o seguinte, quando você tem uma bobina, ou seja, um enrolado de fios, que nem esse aqui, e você altera o campo magnético em volta dele, pode ser passando um ímã, por exemplo, você consegue gerar energia elétrica. E é o que eu vou fazer agora, o ímã tá dentro da seringa, não tem bateria, não tem pilha, não tem nada. Eu chacoalho o ímã, o LED que tá ligado na bobina acende. Você tá literalmente vendo o meu movimento se transformar em energia elétrica aqui. O cartão que usa NFC tem uma bobininha dentro dele, uma coisa parecida com isso aqui. E quem mexe o ímã é a maquininha, só que ela não tem o ímã giratório exatamente dentro dela. O que ela tem é um eletroímã, um ímã elétrico, que ela consegue ficar ligando, desligando, e isso altera o campo magnético em volta da maquininha. Quando você chega com o cartão que tem a bobina dentro, vai gerar energia dentro do cartão. E essa energia vai ser usada pra ler o cartão, pegar essas informações, e transmitir via rádio pra maquininha com uma anteninha que tem dentro do cartão também. Então agora, finalmente você sabe que o número do cartão pode estar em três lugares diferentes. Primeiro, escrito no próprio cartão, na tarjeta magnética, ou guardado dentro do chip, que pode ser lido direto na maquininha, ou por NFC. E vamos entender, finalmente, o que esses números significam. São 16 números, e o primeiro dígito diz qual foi o tipo de instituição que criou aquele cartão. provavelmente se você tirar um cartão do bolso agora, vai ter escrito 4 ou 5 no primeiro número, porque 4 ou 5 é o número dos bancos. Se for uma companhia aérea, provavelmente vai ser 1 ou 2. Os próximos 5 são o código do seu banco. Teoricamente, era uma informação que ninguém deveria saber qual banco é qual número, mas já está meio manjado por aí. Isso não tem problema, porque a segurança está nos próximos números. Esses 9 é que vão dizer pro banco que é você que está fazendo aquela compra com aquele cartão específico. E são os números mais sensíveis do cartão, os números que só você tem, então tem que tomar bastante cuidado para não ficar mostrando por aí, fazendo selfie com o cartão de crédito na mão. Você percebeu que ficou um sozinho aqui no final, né? É o dígito verificador. Com esse número, a máquina consegue identificar se o número todo do cartão está certo. Ou, em outras palavras, se alguém precisar digitar um número de cartão de crédito, ele consegue conferir se o número está certo usando esse dígito aqui. Mas qual que é a lógica disso? Como é que um número consegue saber os outros? O computador vai pegar todos os números do cartão menos o dígito verificador e vai começar a multiplicar esse número por 2, então dá 8, esse aqui por 1, 3, esse aqui por 2, por 1, por 2, por 1, por 2, e deu 16 aqui, aí soma 1 com o 6 fica 7, tá? E assim vai. Em seguida, ele vai fazer a soma de todos esses números. Deu 71, então a gente pega o último dígito que é 1 e vê quanto falta para 10, que no caso aqui é 9. E esse aqui vai ser o dígito verificador. Então você pode perceber que qualquer número que eu trocasse aqui no cartão, o dígito verificador ia ser diferente e a máquina ia perceber na hora. Só que tem mais um número nessa história. Quando a gente faz compra pela internet, não tem maquininha física para você passar o cartão. Você também não pode colocar seu cartão de crédito dentro do leitor USB do computador, por exemplo, e nem ficar colocando sua senha em qualquer site que você vê por aí. Então o que os bancos fizeram? Criaram mais um número com só 3 dígitos para essas compras. Esse número geralmente fica na parte de trás do cartão e é uma camada extra de segurança. Se você está aí pensando que de repente alguém pode, sei lá, tirar uma foto do seu cartão e pegar esse número, o Itaú também pensou nisso. Por isso que agora vai ter o CVV dinâmico. É um número que vai ficar mudando e só vale por um tempo. Mas calma que as inovações ainda não acabaram. Hoje em dia tem um negócio muito legal para comprar na internet que é o cartão virtual e ele é bem fácil de entender. Lembra desses 9 dígitos que te identificam? E se eles ficassem mudando toda hora? Cada compra que você fosse fazer você pudesse usar um número diferente. É isso que é o cartão virtual. Você consegue entrar no app do banco e gerar um número diferente na hora que você quiser para a compra que você quiser fazer. Por exemplo, eu quero um cartão virtual só para essa assinatura que eu tenho aqui. Eu quero outro cartão virtual só para essa loja que eu compro. Se der algum problema você cancela só aquele cartão virtual. No fim das contas é muito doido, né? A gente tira um pedacinho de plástico do bolso e ele acumula um monte de tecnologias tipo tem um número complexo, tarja magnética, chip, comunicação via rádio. Mas se a gente pensar bem não precisa mais de nada disso, né? Será que não rolaria ali ter um mini cartão que funciona só com aproximação? Pois a gente já tem. Cada vez mais o telefone, celular e os smartwatches já vem com essa tecnologia NFC então você consegue aproximar esses aparelhos da maquininha e passar todas as informações necessárias ali que o cartão de crédito também passa. Só que aí com mais uma camada de segurança que é o desbloqueio do seu aparelho que dependendo de como for pode ser o seu rosto, sua impressão digital, sua senha. Aliás, seu celular está bem protegidinho com uma senha legal ali, né? Se não está, corre lá fazer porque isso é importante. A gente fez esse vídeo com o Itaú para você entender de uma vez por todas como é que funciona seu cartão de crédito e ver como ele evoluiu para te trazer mais segurança e facilitar cada vez mais sua vida. Antes a gente tinha esse treco estranho com papel carbono, hoje em dia você já consegue pagar por aproximação na maquininha, mas se você estiver assistindo esse vídeo, por exemplo, em dois mil e vinte e seis, eu não faço nem ideia de como vai estar. É muito provável que já tenha várias outras novidades para deixar tudo mais seguro e que talvez a gente nem precise mais de maquininha, já dê para fazer absolutamente tudo pelo celular, pelo app do banco. E você que está aí do outro lado da tela, o que você acha que vai acontecer? Quais são as suas previsões? Deixe nos comentários para a gente saber e não esquece daquele joinha. Já que a previsão é que no futuro a gente use cada vez mais um dinheiro digital, vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo sobre como é fabricado o nosso dinheiro de papel mesmo, esse que um dia vai deixar de existir e esse vídeo vai praticamente virar uma raridade.